Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje está muito gostoso, eu compartilho aqui com vocês uma pamonha deliciosa, não precisa da palha para fazer essa pamonha. Para quem conhece a gente, segue a gente, sabe muito bem que nós amamos, viu? A Antonella ama pamonha, toda vez que está comprando para ela, porque ela gosta mesmo e existe pamonha feito com leite e com água. Eu sempre pergunto antes quando eu vou comprar, se é feito com leite e com água, a maioria é com água. Então aqui eu estarei ensinando vocês passo a passo como fazer. Estarei deixando todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo, então vamos lá conferir. Música Miram só como é facinho de preparar, você pode estar substituindo o leite por água também, que dá certo. O segredo agora para a gente cozinhar a nossa pamonha sem usar a palha do milho, são esses saquinhos que a gente compra em supermercado para assar frango, né, peixe, enfim. Eu comprei dessa marca aqui, que já vem 10 saquinhos prontos, veio o vestido dele também, mas vocês vão conferir aí no vídeo como eu fiz. Existe também o rolo desse tipo de papel, que você pode estar cortando até menor e fazendo menorzinho suas pamonhas, entendeu? Olha só. Então vamos lá conferir como ficou. Música 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 Viram só como é facinho de fazer? Não tem segredo, é muito fácil. Rendeu duas pamonhas até grandes, sabe, aqui em casa, porque eu fiz desse tamanho desse saquinho, mas você pode estar fazendo um saquinho menor, que dá vários aí. Eu espero muito que vocês façam aí na casa de vocês, não deixem de avaliar o vídeo, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal, porque vai ter mais receitas boas por aí. E agora não tem desculpa de não comer pamonha, hein? Passam aí na casa de vocês, me mandem foto, seguem a gente lá no Instagram, eu sempre estou postando lá no Instagram, alguma receita que vai vir aqui para o canal, eu sempre compartilho lá antes, né, que em breve terá aqui no canal, então quem puder, siga a gente lá também. Um beijão a todos, se fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Música Música